Olha, o Guga cantando no final do treino aí, ó. Não parou o vídeo ainda. Não, vou fazer introdução. Introdução no final do vídeo. É. Gente, o Guga vai explicar um pouco. Já expliquei, cara. Ele já explicou, mas a gente... A gente vai fazer um vídeo sobre isso mesmo, só pra dar uma explicação. Isso foi depois do Future, o que ele vai contar. Aconteceu também depois do Future de Lajeado. Então, provavelmente o Future de Lajeado vai vir depois desse vídeo, no vlog. Mas a gente já queria também deixar aí agradecimento pro doutor, né? E o Guga vai contar a história. Beleza. Como é que tamo? É tênis e música, né? Tô voltando a treinar agora na quadra. Finalmente tô à vontade. Na vontade. Fala rapidinho o que aconteceu contigo aí nos últimos dias. Últimas semanas. É, foram os últimos dois meses agora. Exatamente dois meses. Que acabei... Acabou caindo uma energia assim, meio que... Inesperado, eu achei. E... Bom... Comecei a pesquisar o que era, ir atrás do que era e tudo mais. E agora achei um médico muito bom, o André Matos. Que a gente vai começar um trabalho com ele. Comecei agora já. Faz... Três, quatro dias. E eu tô me sentindo melhor. Então, acho que tem muito a ver com... Com alimentação, nutrição. E também com o fato. Que eu acho que é a B12. No meu caso. Porque eu parei muito tempo de comer carne. Daí acabou, acho que mudando alguma coisa no meu sistema. Que não tô absorvendo a B12 mais. E tô tendo agora que sempre suplementar. Tomei duas injeções. E agora eu tô... Suplementando todo dia B12. Pra me sentir melhor. Eu acho que esse foi o maior fator pra mim. Pra realmente... Voltar a minha energia. De novo. Então agora estamos voltando aos pouquinhos. Eu já contei, pô. Agora tchau. E é isso aí. O Guga então tá voltando a treinar agora. Hoje mesmo. É o dia que tá voltando a treinar. E... A gente tá bem felizes aí por ter descoberto mais coisas... Que tão nos ajudando no caminho. E... E eu acho que amanhã eu vou de novo. Tô me sentindo bem. É. Acabei o treino bem também. Não muito mal. Como antes tava acabando destruído assim. Sem energia nenhuma. E muita fadiga. Agora... Tô... Mais pleno. Então fica a dica já também né. Pra... A gente achou que o Guga voltando com a alimentação normal dele. Ia estabilizar. Mas a gente deixou de cuidar isso com exames. Então fica a dica já também aí. O que a gente tá fazendo agora é... Esse cuidado maior. De fazer exames de 13, 4 meses. Né. Claro. Fala com o teu médico. O nutricionista. A gente só tá compartilhando o que a gente experienciou. Pra de repente o pessoal se identifica né. Então... É o que a gente tá tendo que fazer agora. E eu voltei... Eu voltei já também a comer carne. Faz um ano. Porque eu tinha parado. Achei que ia ser um caminho melhor pra mim. Mas... Pelo... Pelo... Pelo que aconteceu. Foi totalmente diferente. Então... Agora eu voltei a... A... A comer carne. A comer de tudo. E... Agora com um plano mais organizado também. Com o André Matos. A gente vai... Entrar num bom... Num bom caminho. É... E... Enquanto o Google tá parado. Eu tô aproveitando pra treinar. Valeu então. É isso aí. Vamo lá, Gugão. Tchau. Tchau, caramba. Tchau, Crição Elementor.